Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair Nada havia em sua aparência para o desejar Mas rejeitado dentre os homens ainda assim carregou as dores O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai A oferta pela culpa Ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele morreu Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O Filho do amor se entregou em nosso lugar Mais rejeitado dentre os homens ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai A oferta pela culpa Ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele morreu Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O Filho do amor se entregou em nosso lugar És o Cordeiro que pelos nossos pecados Foi esmagado sem dizer uma só palavra Uma só palavra se entregou aos cravos Derramou sua vida até a morte Provando a ira amarga Pra nos dar sua doce graça E nos fazer viver Viver Larala 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 Larala